Vamos lá, tourzinho aqui pelo Shopping Total Brás, mas como vocês podem ver, ó, tudo fechado. Aqui as lojas vão voltar dia 6 de janeiro, ó. Shopping Total Brás é um shopping de atacado ou de peças moda boutique. Então, olha isso, tudo fechado. É uma loja ou outra que está aberta, ó, Kairos, é uma loja de blazers. Vou mostrar aqui por cima os blazers aqui da loja pra vocês. Ó, são blazers de qualidade. Um pouquinho, assim, mais caros do que em outras lojas, mas é porque aqui é de shopping moda boutique, né? Então, as festas acabam sendo um pouquinho mais caras, mas são de ótima qualidade, fabricação própria. Olhem isso, risca de giz, olhem. Aqui da loja Kairos do Shopping Total Brás. Na frente tem a Money Money, que é uma loja referência de blazers e tudo mais. Eu sempre gravo aqui pra vocês, olhem, olhem os botões. Aqui eles vendem tanto a calça como o blazer. Aí tem blazer mais curtinho, blazer mais longo, blazer acinturado, blazer fluorescente. Olha, são muitas opções de peças aqui. Que é uma loja mais de peças moda boutique mesmo. Os blazers aqui, eles estão na faixa de 140 reais. São dupla face, não, gente, perdão. Tem forro, a maioria deles. E o caimento deles também é um caimento bem bonito, ó. Então, às vezes aqui você consegue comprar tanto o conjunto de calça e blazer, ou só o blazer separado. Olhem. Olhem os detalhes dos botões. Esse aqui é de neoprame. Mas tem muitas opções, ó. Fabricação própria, Money Money. Fica aqui no térreo do shopping Total Brás. E tem muitas opções de peças, ó. Olhem esse, que lindo. O conjunto, o blazer desse aqui é um blazer trançado. Com os detalhes dos botões. Mas são muitas opções, ó. Fabricação própria também tem uma, ó. Camisas e regatas mínimos seis peças. Lembrando que as lojas aqui do shopping Total Brás, a maioria das lojas são lojas de atacada. É muito difícil você conseguir comprar no varejo, às vezes, aos finais de semana. No final do ano passado, né? Eles estavam vendendo peças no varejo. Nos últimos dias do ano, né? Não sei se vão continuar agora no começo do ano. Mas, olha, o shopping, a maioria das lojas estão de recesso, né, gente? Mas eu gosto bastante dessa loja aqui. Tem uma ótima qualidade, tem vários vídeos aí no canal dessa loja, então vale a pena. De frente com essa loja tem a Splash, que ainda está com a vitrine de ano novo. As peças aqui da Splash são uma raça, gente. São peças maravilhosas. Porém, é só no atacado com CNPJ, tá? Então, um vestido assim, mais ou menos, esse aqui no final do ano, você ia pagar 500, 600 reais no varejo. Mas tem uma alta qualidade as peças daqui. Eu vi muitas famosas indo passar a virada de ano com as peças daqui da Splash. Então, se você procura peças de alta qualidade, peças extremamente chiques, pra datas comemorativas como Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, casamentos e tudo mais, aqui na Splash você vai encontrar peças maravilhosas. Olhem esse vestido. Quem comprou esse vestido pra passar o Ano Novo, super arrasou. Deixa eu ver se tem um valor aqui na peça. Não tem, ó, mas o vestido é chamado Vestido Celeste. Eu arrisco a dizer que esse vestido aqui, ele estava no mínimo uns 800 reais no varejo, tá? No atacado, uns 400. Mas olhem que lindo que estava esse vestido no final do ano, pro final do ano passado, né? Virada de ano. Olhem. Então, é uma loja que referência também, de peças lindas, extremamente chiques. Tem uma paleta de cores gigante e vários modelos. Eles não trocaram as peças ainda, né, gente? Porque acabou de voltar, é, comecinho de ano. Não sei nem se chegou a fechar essa loja no final do ano, mas é uma loja que vale a pena, viu? Pra quem quer looks diferenciados, investir um pouquinho mais em looks, assim, pra arrasar de final de ano e datas comemorativas, vale a pena. Eu queria muito mostrar pra vocês as peças aqui da loja da Caramelo, que é uma loja que eu gosto bastante de gravar pra vocês, mas infelizmente a loja ainda está fechada, né? E aqui, ó, as escadas rolando para o primeiro andar. O primeiro andar também tem peças maravilhosas, tem restaurante lá em cima. Aqui, ó, Top Orange também é uma loja muito legal, que eu gravo bastante pra vocês. Podem reparar que eles ainda não trocaram as peças de final de ano e tudo mais. Mas olha, que lindo conjunto. Super arrasane. Ó, aí nesse corredor aqui, é super facinho de se situar aqui no térreo do Shopping Total Bra. Tem algumas lojas, olha, de fabricação própria também. Aqui, provavelmente, a loja de Boliviano. Quando tem essas estampas assim, é a loja de Boliviano, olha. Conjuntinho de shortinhos e cropped. Aí tem saia midi, assim, em loja de Boliviano, gente. Praticamente toda semana tem novidades, ó. A loja, essa aqui, chama Gilene, número 70. Aqui no térreo, underline Gilene Modas. Olha nem as peças que arrasam. Gente, mais uma loja que eu gravo sempre pra vocês, pelo menos uma vez no mês. Tem novidades dessa loja aqui no nosso canal, que é a Mega Rangers. Eu amo de paixão essa loja. Número 57. Eu tô mostrando todos os nomes das lojas que vocês conseguem encontrar. É o arroba da loja e tudo mais. Também fica aqui no térreo do Shopping Total Bra. Aqui é fabricação própria. Semanalmente eles trocam a vitrine. Então, creio que essas peças aqui é tipo um saldo do final do ano, tá? Porque semanalmente eles trocam as vitrines daqui da loja e são peças maravilhosas. A costura daqui também é impecável. Eles geralmente fazem 3, 4, 5 modelos de cada estilo, né? Olhem. Olhem essa peça aqui tudo. Agora, pra final de ano, não, gente. Perdão. Pra começo de ano, vale muito a pena que você vai pagar metade do preço. No final do ano, tava uma vitrine dessa cor aqui, ó. Então, como tá com uma peça de cada, creio eu que é um saldo do que sobrou do ano passado. Então, Mega Rangers. Uma loja mara pra vocês comprarem, ó. Passando. Tem essa loja aqui, ó. A DNZ. E depois tem a Raichu. Gente, eu sou enlouquecida pela Raichu. É fabricação própria. É uma loja, assim, com os preços um pouquinho mais carinhos. Mas são peças tão lindas, olhem. Vou passar rapidinho aqui pra vocês, porque eu volto na próxima semana pra começar os vídeos de 2022 pra vocês. Olhem. Conjuntinho. Creio que são tudo peças do que sobrou do final do ano, tá? Então, primeira semana, assim, em janeiro. Vale muito a pena vocês correrem aqui pro Brás pra adquirir saldos. Saldos é em janeiro, gente. As peças são praticamente pela metade do valor. Então, tem que adquirir assim. É o mais rápido possível pra pegar num precinho acessível. Aqui da loja Raichu, tá? Fica no Shopping Total Brás. Também é uma loja de peças em atacado. Olhem uma peça que vendeu bastante no final do ano passado, gente. Olha, que coisa linda. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei. Um super beijo e até os próximos vídeos.